Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk DJ GM, yeah, 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 yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Tudo acontece com a permissão de Deus, tô na correria junto com os amigos meus Rajadão de fé, rajadão de fé, yeah, yeah Lembra da vaihora, hoje é Nike, né? Com a camisa listrada, pulo jacaré Hoje eu tô confuso e eu nem sei calé Cê saiu de evoque, cereja ou de santa fé Só batendo no meu gril, só malua, né? Ela porza no meus views e bate, mulher Lancei do corte de mil, sabe como é, sabe como é Puta com o mundo é foda, sei que o jeito que eu levo na vida incomoda Do fundão da leje, tô ditando moda Jordan, escorda, yeah, yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Engraçado, né? Tudo acontece com a permissão de Deus, tô na correria junto com os amigos meus Rajadão de Fap, rajadão de Fap, yep, yep Lembra da Havaiana, hoje é Nike, né? A camisa listrada, pulo jacaré Hoje eu tô confuso, eu nem sei qual é Se saiu de evoque, cereja ou de santa fé Só batendo no meu gril, tá malua, né? Ela porza no meus views, cima de mulher Lancei o corte de mil, sabe como é, sabe como é Eita com o mundo é foda Sei que o jeito que eu levo, minha vida incomoda Do fundão da leste, o doido tá no moda Jordan, escorda, yeah, yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, yeah, yeah Fazendo o mundo girar, realidade capotar, yeah, yeah Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque Ao canal oficial, WG Explode Funk Tchau, tchau